o ritmo de vaneira para iniciantes Olá seja muito bem-vindo ao canal aula de bateria com Marcinho hoje eu vou trazer aqui para você o ritmo de vaneira o vaneirão você pode aplicar aí nos corinhos de fogo aparece muito esse ritmo aí no corinho de fogo e também nos sertanejos enfim aparece em muito lugar esse ritmo porém o vaneirão ele é tradicionalmente ele foi criado lá no sul do Brasil e ele é tocado digamos assim com duas no bumbo né aquelas cinco para que nem o samba uma forma porém eu vou trazer uma forma hoje muito facilitada o bumbo no tempo é um ritmo 2x4 e a caixa ela aparece a primeira nota no tempo depois ela vai pegar a quarta semicolcheia e o contratempo no tempo do tempo 2 paca ticatu paca ticatu paca paca porém a caixa se fica assim ela fica muito martelada um ritmo muito quadrado às vezes nós temos que brincar com essa divisão de notas tirando o primeiro tempo e aí começa a dar uma outra cara eu vou trazer aqui passo a passo se você já gostou do assunto deixa aquele like para ajudar o canal e se inscreva no canal se você não for inscrito sem mais delongas vamos direto ao vídeo vamos legal o que está acontecendo aí para que você entenda o chimbau ele está em colcheia um e dois e um e dois e um e se você não conseguir abrir o chimbau é legal você tocar com essa parte da baqueta que vai trazer uma acentuação um e dois e um e você toca na borda chimbau um e dois e um e dois e a caixa o que está acontecendo com essa caixa nós estamos fazendo a melodia para cá com o pato para cá com papá às vezes você vai perceber no decorrer do vídeo aí que eu vou tirar um tirar o contratempo do tempo do então você brinca com essas notas para não ficar aquela coisa quadrada tudo bem é ritmo e o que significa ritmo movimentos com ordem tem que ter um contexto porém se você fica só naquela martelada pá de pá com papá fica muito eletrônico fica muito metódico fica muito quadrado parece que deixa de lado o negócio de ser humano entendeu então é legal você brincar aí vamos tirar o e dois porque Vamos ver o bumbo agora. É o bumbo direto, na cabeça do 1 e na cabeça do 2. Perceba o quanto eu brinquei com a caixa. Às vezes eu tirava ela da cabeça do 1, às vezes eu tirava ela do E do 2 E assim você pode ir dando um molho ao ritmo, certo? Mas o ritmo mesmo é isso aqui 1, E, 2, E 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 Então nós vamos colocar agora o bumbum no tempo 1, E, 2, E 1, E, 2, E 1, E, 2, E Legal, esse ritmo, a aplicação desse ritmo Eu trago de uma forma muito legal no meu curso, curso de bateria online Se você não conhece, clica no primeiro link deste vídeo Lá na descrição, toca lá, o primeiro link é o meu curso Vai ter um vídeo que eu falo a respeito do curso, explico todo o curso Tenho certeza que não há curso na internet hoje em dia, que nem o meu As vantagens que você tem nesse curso, tá bom? Dá uma olhada lá Eu super empolgado gravando o vídeo pra vocês E eu percebi o bumbum com uma sonoridade meio estranha Fui ver a pele da frente Mas como que vai estourar a pele da frente? Me fala isso Usa abraço, eu quero deixar um abraço muito carinhoso Peguei minha colinha hoje de uma forma decente, nada de papelzinho amarelo Minha fita toda feliz que já tá mais popular que nota de 3 real Já tá quase a 24 mil inscritos Pro Ademir Rodrigues dizendo assim, pronto, arrumei um professor Arrumou mesmo, fica com a gente aqui e seja bem-vindo à família Queria deixar um abraço muito carinhoso pro Sandro lá de Pernambuco Que disse que não sabe fazer virada Calma que nós vamos chegar lá, eu vou te ensinar a fazer virada, Sandro Fica com a gente aí Queria mandar um grande abraço também, José Até me perguntou, Marcinho, o que é gosto que você tanto fala? Eu falei, José, calma, que não é fantasminha não Gosto é a gosto e nota na caixa Como eu sempre falo aqui, José Muito obrigado pelo teu carinho Sempre está aí muito fluente no canal aí e tal, nos comentários Muito obrigado, você ajuda muito o canal E se você quer me ajudar, seja como o José Assista o vídeo até o final Esteja aí sempre nos comentários Aliás, você no comentário já dizer pra mim A cidade de onde você tá falando O teu nome Que eu carinhosamente quero deixar um abraço aqui pra você No próximo vídeo, certo? Fico por aqui nesse vídeo Nos encontramos no nosso próximo encontro Nos encontramos no nosso próximo vídeo Deus abençoe você